Todos estamos na expectativa da vacina aqui no Brasil e nós temos mantido contato direto com o Ministério da Saúde, eu pessoalmente, diretamente com o Ministro da Saúde, que inclusive fez manifestação em rede nacional ontem, hoje nós temos uma medida provisória publicada pelo Presidente da República sobre aquisição logística em relação às vacinas, então a gente renova a confiança na disponibilização pelo Governo Federal das vacinas, das doses da vacina e estamos preparados para a logística associados ao Ministério da Saúde de garantir essa campanha de vacinação para imunização em relação ao coronavírus. Eu estou aqui com a nossa diretora do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, a Cíntia, para ela nos posicionar e colocar claramente para a população gaúcha como que o Governo do Estado já está organizado, o que está sendo organizado e o que vem aí pela frente para a gente poder garantir com tranquilidade a imunização de todos os gaús. Por favor, Cíntia. Então, a gente está agora num momento muito tranquilo em relação à chegada de qualquer vacina a qualquer momento, porque a gente tem toda a rede da influenza pronta e desocupada, então até iniciar a campanha da influenza é tranquilo. Aí o que a gente tem já é toda a aquisição, processo de compra, então a gente tem 4,5 milhões de seringas em estoque, 10 milhões em processo de compra. Ou seja, na verdade já havia uma preparação para a vacinação do H1N1, influenza, a vacinação da gripe. Toda essa estrutura, evidentemente, estará disponível para a imunização do coronavírus. E, paralelamente, se faz a aquisição para, quando chegar a campanha da influenza, tenhamos a estrutura necessária para a influenza. Exatamente. A nossa preocupação, e é onde o gargalo, é quando as duas campanhas vão sobrepor, que é mais na frente. E, em relação a isso, a gente já começou medidas lá por setembro, prevendo que isso ia acontecer no nosso inverno. Então, a gente já tem processo de compra, inclusive, para caminhão. E ainda tem o plano B e o C. Se não tiver, tem as empresas para se precisar alocar. A gente tem muitas empresas se disponibilizar, inclusive, para ajudar. Então, a gente tem uma lista de parceiros, de processo de compra, tudo engatilhado para qualquer probleminha ter uma saída. Ou seja, como já tem uma estrutura pensada, planejada, em relação à campanha da gripe, da vacinação contra a gripe, o Estado já dispõe de quantas seringas hoje? Em estoque, 4,5 milhões. E estamos fazendo um processo de aquisição para mais 10 milhões de seringas. Além disso, tem mais 5 milhões só de agulhas, porque daí a gente pode usar outras seringas e agulhar. Então, a gente tem, como eu disse, é o gargalo 1, o gargalo 2, para em qualquer momento, se falhar, a gente tem saída. A gente não fica sem vacinar por falta de seringa. É isso aí. Então, é importante para tranquilizar a população gaúcha, porque o Estado tem em estoque, tem estrutura, tem logística preparada e tem planos de contingência também para a eventualidade de necessidade de maior mobilização do Estado, em relação ao que vier do Ministério da Saúde, para o plano de vacinação em relação ao coronavírus. Podem ter certeza que nós estamos atentos, trabalhando fortemente para garantir a imunização e a superação desse quadro em relação ao coronavírus nesse ano de 2021.